Para a maioria dos brasileiros, a carne bovina continua sendo um artigo de luxo, para comer só de vez em quando. Muitos partem para verdura, para ovo, coisas, tal, 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 legumes, né? Contra filé, colchão mole, alcatra, impossível comprar um quilo com menos de 30 reais. De segunda compra, ainda se compra. Mas de primeira, infelizmente, não. Enquanto o preço no varejo se mantém em alta, a cotação da rouba do boi caiu cerca de 12% para os pecuaristas nos últimos meses. Em julho, era vendida por um valor médio de 296 reais e agora, em novembro, há 261. O motivo da desvalorização seria a queda nas exportações, principalmente para a China, e o baixo consumo interno, que por causa do preço, atingiu o menor nível em 26 anos, ficando em cerca de 25 quilos por pessoa em 2022. A gente tem uma oferta maior do que a demanda e o mercado interno, que significa 75% a 80% do nosso consumo, de uma forma geral, ele vem sofrendo forte impacto em relação principalmente ao consumidor de baixa renda que está transferindo a compra para outras proteínas mais baratas. A questão do mercado da carne bovina vem sofrendo essa perda em relação à rouba do boi. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes diz que a baixa no preço ainda não chegou para eles, senão já teria sido repassada. Essa cotação da rouba, ela é feita lá entre o produtor e o frigorífico, né? Então, o nosso fornecedor hoje é o frigorífico. Então, assim, quando baixa o preço para nós no frigorífico, a gente repassa de imediato ao consumidor. Com a possibilidade de vender mais na Copa do Mundo e nas festas de fim de ano, é que o preço não deve baixar mesmo. Não, nem em 2023 vai aumentar mais. Picanha só quando vai no churrasco do vizinho? O vizinho não chama, né? Se vai lá, eu vou comer um quilo de picanha, ele vai ficar contrariado comigo, né?